Presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias Kassulia Hirakne, já foi em Hala Apresentação Política Orçamental no Finanças Pública e já bautou sexta semana. Em Hala Apresentação Política Orçamental no Finanças Pública e já bautou sexta semana. Mas que não é Timor-Leste, a velha para a resignação, Cairala Sanana Guzmão, mas o governo tem que rir e manter a competência e a capacidade de lidar o negócio no futuro. Representante especial Timor-Leste da delimitação fronteira marítima, Cairala Sanana Guzmão, já foi em Hala Apresentação, o chefe do governo, o Taur Matanruac, e a sexta, o Lorenzano Lulibá. Gasparinha de Souza, Elio Gayo, ZMN.